Olá, meu nome é Juan José Santana Bolívar. O próximo, desde maio, vou cumprir 20 anos. Atualmente, eu sou estudante de literatura de quinto semestre da Universidade dos Andes. Além disso, tenho formação tecnológica. Eu sou técnico eletrônico, pois estudei numa escola na qual era requisito culminar uma carreira tecnológica no Sena. Em línguas, estou certificado em português, inglês, espanhol, grego e latín. Neste semestre cursado, eu trabalhei num grupo de estudantes de literatura numa pesquisa sobre o jornalismo no século XIX, aqui na Colômbia. Isto baixo a direção da professora Carolina Alzate do Departamento de Literatura. Este semestre, estou trabalhando numa tradução como um grupo de estudantes de latim, baixo a direção do professor Nicolás Baugam, de um texto de um filósofo chamado Avelardo. Essa tradução vai ser publicada num jornal de filosofia da Universidade Nacional da Colômbia. Na área laboral, eu trabalhei acompanhando a aprendizagem das crianças dos 4 aos 8 anos numa escola perto de Bogotá, num povo chamado Fusagasuga. Além disso, trabalhei na área de comercialização na empresa Jimiupai. Atualmente, estou trabalhando como professor assistente de um curso chamado Latim HUM com a Universidade dos Santos. Uma das minhas habilidades é que eu gosto muito de aprender. Eu acho que sempre, o que eu mais gosto da aprendizagem é que você sempre pode aprender algo novo do seu companheiro. Uma das minhas fortalezas é que eu gosto muito de fazer as coisas com o meu maior esforço. Minha felicidade é dormir cedo sabendo que eu dei ao longo do dia o melhor esforço no meu trabalho. Eu acho que eu posso ser o melhor candidato para o posto no grupo de pesquisa da Universidade do Rio porque eu tenho o conhecimento que se necessita. Além disso, tenho conhecimento tecnológico que pode servir para fazer que os processos, os procedimentos das pesquisas sejam mais rápidos. Meu número é 555-999 e meu e-mail é santana.com. Obrigado e espero sua chamada.